Para início de conversa, esse porquê é separado, já que se trata de uma pergunta e, obviamente, deveria haver na sua pergunta uma interrogação. Não, espaço, ainda por cima, e três exclamações. A minha questão não é com a Madonna, tampouco com a música dela. A minha questão é com tudo o que ela representa e com o apoio que a classe artística, ou melhor, pseudo-artística, dá a ela. O desmerecimento do cristianismo, o desmerecimento dos bons costumes, dos valores, o desmerecimento até da própria música. Afinal, tratou-se de um show em que não havia absolutamente nenhum músico. E as coreografias, então, dignas de prostíbulos. Sayonara! Não posso falar.